Olá, gente! Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Bem, agora eu estou aqui na Avenida Ângelo Polon, vou mostrar para vocês como é que está a ponte da Vazia Alegre hoje, já são mais ou menos umas 5 e meia da tarde, sol, está sim, como vocês podem ver, vamos ver como é que está a nossa ponte aqui no bairro Vazia Alegre, a sua cabeceira, como a gente já sabe, foi destruída, mas já está sendo restaurada aqui pela prefeitura, aqui está interditado, a gente tem aqui o Siscone, eu vou deixar a moto ali e vou andar aqui na ponte, mostrar como está as águas e também como é que está o andamento da obra aqui na sua cabeceira. lá do outro lado a gente tem a ponte grande, que é a ponte que liga Itamaraju a outras cidades, fica na BR-101 e agora eu vou caminhar em direção ao buraco. aqui tem alguns trabalhadores, tem uma máquina, algumas pessoas olhando e ali está a casinha que caiu, então vamos ver como é que estão as obras aqui. Bem, aqui eles estão jogando pedras, pedras enormes e vão fazer o aterro. ali estão os trabalhadores, do outro lado está o material, está a máquina e aqui tem, e aí galera beleza? e aqui estão aqui as marcas, é onde as águas vieram e o rio continua cheio. continua cheio, eu estou aqui na beiradinha aqui ó, falou? Então, essa é a situação da nossa ponte aqui na Vaz Alegre hoje. falou? Quem gostou? Dá um joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!